Quem aqui não gosta de uma laranjada no café da manhã, uma caipirinha na balada ou uma limonada com mate na praia? Tu quer limão ou tu quer mate? O Brasil é bastante conhecido pelos nossos incríveis cardápios repletos de frutas continentais. Mas quanto aos limões e as laranjas, será que eles são originários daqui? O quanto de história será que essas frutas tem pra contar pra gente? Gente, eu sou o Slow, do canal do Slow, e tá começando o Slow News. Estudo genético revela a história das frutas cítricas. Hoje a gente sabe que as plantas que geram frutas cítricas estão espalhadas por tudo quanto é canto do planeta. América do Norte, Central, do Sul, África, parte da Europa, Ásia, Oceania. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim e em algum momento da história todas essas linhagens de plantas apontavam pra uma mesma origem, um mesmo local no planeta. De acordo com os cientistas, essa colonização, quando as primeiras frutas cítricas começaram a se espalhar pelo planeta, ocorreu há 8 milhões de anos atrás. Eis que mês passado a Nature publicou um artigo muito interessante. Em uma parceria entre cientistas norte-americanos e espanhóis, eles resolveram analisar o DNA de 60 linhagens de plantas cítricas diferentes espalhadas pelo mundo. Desde as plantações chinesas do extremo oriente até as laranjas espanholas da região de Sevilha. E depois de extrair, analisar e comparar o seu DNA, eles perceberam que todas essas linhagens apontavam pra um mesmo lugar. E este lugar era a região do Himalaia. O Himalaia, pra quem não sabe, é uma região de alta altitude, de cadeias montanhosas, posicionada ali na Ásia, próxima ao norte da Índia. Que, por acaso, é onde abriga a maior e mais popular de todas as montanhas, o famoso Monte Everest. E foi só depois, em torno de 4 milhões de anos atrás, com mudanças climáticas que geraram monções mais fracas e um clima mais árido na região, que as plantas cítricas começaram a se espalhar pelo mundo. Mais especificamente, elas desceram pela região sudeste ali da Ásia, chegando na região da Oceania e se instalando muito bem na Austrália. Não muito tempo depois, elas já estavam, aos poucos, se espalhando pelo resto do mundo. Principalmente depois que elas entraram em contato com um animal bem peculiar, um animal chamado ser humano. Eu, 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 eu! Há uns 10 mil anos, com o surgimento da agricultura, o ser humano logo já voltou a sua atenção para essas frutas cítricas com um sabor tão interessante. Nós fomos responsáveis por cultivar elas e criar ainda mais linhagens diferentes, priorizando sempre as que fossem mais suculentas, nutritivas e resistentes ao clima em que elas fossem inseridas. Essa é a famosa seleção artificial. E com isso também tivemos um papel importante ao fazerem elas atravessarem os oceanos e gerar plantações inteiras dedicadas exclusivamente a produzir os tão famosos frutos cítricos. Pois, Lô, legal, interessante saber disso, mas qual que é a utilidade pública dessa pesquisa, né? Pra que serve essa informação? Além da curiosidade, que eu, particularmente, acho muito foda saber dessas coisas, O estudo tem bastante utilidade científica, sim. Entender a história genética e migração de plantas, as linhagens, famílias, histórias, são o primeiro passo para que a gente consiga elaborar formas de lidar melhor com a produção e o cultivo dessas plantas. Esse estudo trouxe com ele um entendimento totalmente novo da evolução do gênero cítrus, que engloba várias plantas conhecidas e utilizadas pelo homem. Ter conhecimento da história genética dessas plantas possibilita que a gente consiga trabalhar com esses genes e, quem sabe, elaborar ainda uma nova linhagem de plantas muito mais nutritiva e saborosa e resistente. Assim como ter conhecimento da sua história migratória pode facilitar bastante o nosso entendimento sobre os quais ambientes essa espécie estaria acostumada a viver, qual clima é mais benéfico, que proporcionou outras mudanças, e assim aperfeiçoar as técnicas de cultivo dessas tão queridas e suculentas frutas que fazem tanta parte do nosso dia a dia. Muito obrigado por ter assistido. Fique à vontade para seguir o canal do Slow e o BlaBlaLogia nas redes sociais. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho